Cores fortes e cores neutras. O verão 2021 vai trazer tons para todos os gostos. Então, a tendência desse verão 2021 são cores vibrantes, ao mesmo tempo cores pastéis, são tons mais claros. E com a pandemia, até a moda sofreu mudanças e acompanhou o ritmo do trabalho em casa, de menos festas e aglomerações. Mas nem por isso as mulheres deixaram a vaidade de lado e a moda, claro, seguiu essa tendência. A mulher brasileira quer andar sempre bem arrumada. A gente até se surpreendeu com toda a pandemia, com tudo que aconteceu. As mulheres procuraram muitos looks mais confortáveis, conjuntos. Os vestidos e as saias longas vieram com tudo. Fazem parte desse estilo mais confortável e bem característico do verão. O mix de cores, que vem com a estação, também permite lindas composições. É só dar asas à criatividade e compor looks, misturando as cores e os modelos diferentes. Olha este short de alfaiataria num roxo vibrante, como foi usado na combinação. Em tempos de crise que todo mundo quer economizar, tem uma ótima dica. Sabe aquela peça antiga de roupa que você tem no guarda-roupa? Então, ela pode voltar. Isso porque a moda é cíclica. É o caso da LES. Olha só. Esse é um tecido de origem francesa, romântico, de algodão, vazado, que está de volta. Só que agora, em cores mais vibrantes e numa nova modelagem. E não é só ele, não. E outra peça também muito importante, que vai voltar com tudo, gente, é o poá. Que fica lindo, dá para montar vários looks, acessórios também, de cores bem vibrantes, laranja, rosa. Vai voltar com tudo nesse verão. Então, pode apostar. E por falar no poá, olha ele aí como ressurge lindo neste verão. Com as mangas bufantes, outra aposta que volta em 2021. As peças vieram no estilo romântico e bem confortável. Opções para começar um ano novo, cheio de boas vibrações e energia, não faltam. Incerteza mesmo só de quando essa pandemia vai passar. Porque o que vestir, isso as mulheres já sabem.